e boa tarde galerinha tudo bem com vocês espero que sim tô aqui para mais um tutorial e o tutorial de hoje é mostrar para vocês como a gente faz para enviar um arquivo ou uma foto ou vídeo ou aplicativo tirar da memória interna e mandar para o cartão de memória às vezes a gente tá aí tentando né desocupar um pouquinho de espaço na memória interna e por mais que a gente tá aí limpando lixeira apagando coisas e mesmo assim continua cheio às vezes é só falta de passar algum arquivo maior para o seu cartão de memória para desocupar um pouquinho da memória interna do celular então vocês vão vir aqui vocês vão aqui em configuração vão procurar por aplicativos tendo em visto os aplicativos vocês vão escolher quais aplicativos vocês querem passar para o cartão de memória nesse diálogo a gente vai em armazenamento aí aqui ó memória do dispositivo a gente vai alterar colocar cartão de memória e vamos clicar em mover e automaticamente ele vai sendo movido da memória interna para a memória do cartão de memória e pronto ele foi já ouvido né para o cartão de memória e o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado deixe seu like nos comentários que acharam um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí